Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a grande cantora e compositora Gal Costa. Assista este vídeo até o fim, e se você gostar, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Gratidão! Maria da Graça Costa Pena Burgos, mais conhecida por Gal Costa, foi uma renomada cantora brasileira, nascida em Salvador no dia 26 de setembro de 1945. Ela é conhecida por sua versatilidade musical, interpretando diversos gêneros como MPB, Rock, Pop e Bossa Nova. Gal começou sua carreira na década de 60, como uma das principais vozes do movimento tropicalista, ao lado de nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ao longo de sua trajetória, Gal lançou inúmeros sucessos, como Baby, Modinha para Gabriela, Festa do Interior e Canta Brasil. Ela também colaborou com outros artistas de renome, como Tom Jobim e João Gilberto. Além de sua carreira musical, Gal Costa é também uma figura importante na cultura brasileira, sendo reconhecida como uma das principais representantes da música brasileira no mundo. Se você ainda não conhece a obra de Gal Costa, vale a pena conferir seus álbuns e se encantar com sua voz única e sua interpretação intensa e emocionante. Gal Costa é uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Nascida em Salvador, Bahia, em 26 de setembro de 1945, ela começou sua carreira na década de 60, como uma das principais vozes do movimento tropicalista, ao lado de nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Em 1967, Gal Costa lançou seu primeiro álbum, intitulado Domingo. A partir daí, sua carreira decolou, e ela se tornou uma das principais representantes da música popular brasileira. Gal Costa é conhecida por sua versatilidade musical, interpretando diversos gêneros, como MPB, Rock, Pop e Bossa Nova. Ela lançou inúmeros sucessos ao longo de sua trajetória, como Baby, Modinha para Gabriela, Festa do Interior e Canta Brasil. Além disso, ela colaborou com outros artistas de renome, como Tom Jobim e João Gilberto. Uma curiosidade interessante sobre Gal Costa é que ela foi responsável por lançar a carreira de outro grande nome da música brasileira, o cantor e compositor de Javan. Em 1975, ela gravou a música Flor de Lis, escrita por Javan, que se tornou um grande sucesso. Outra curiosidade sobre Gal Costa é que ela é conhecida por sua relação com a moda. Ela já foi fotografada por grandes nomes da fotografia de moda, como Mário Testino, e também lançou sua própria coleção de roupas. Em 2005, Gal Costa recebeu um grêmio latino pela sua contribuição à música brasileira. Ela também já foi homenageada em diversos festivais de música e recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira. Gal Costa é conhecida por ser reservada em relação à sua vida pessoal, mas sabe-se que ela teve relacionamentos estáveis ao longo dos anos, sem nunca ter se casado oficialmente. De 1991 a 1992, ela viveu com o empresário e violonista Marco Pereira. Gal também foi discretamente bissexual e teve relacionamentos afetivos com anônimos e famosos, incluindo os cantores Jorge Benjor, a cantora Marina Lima e a atriz Lúcia Veríssimo. Desde 1998, ela viveu com a empresária Vilma Petrilo. Em entrevistas, Gal revelou que não conseguiu engravidar devido a uma obstrução nas trompas, doença que surgiu ainda na adolescência. Ela tentou o processo de fertilização, mas não obteve êxito. Seguindo os conselhos de sua mãe, decidiu entrar na fila de adoção, mas só quando se sentisse emocionalmente pronta. Em 2007, ela adotou um menino de dois anos de idade, chamado Gabriel, que sofria de raquitismo devido às condições de miserabilidade extrema em que vivia em uma favela carioca antes de ir para um abrigo. Em entrevistas, Gal informou que o processo de adoção foi rápido, pois a criança não tinha as características físicas que a maioria dos adotantes procurava. Após décadas vivendo no Rio de Janeiro, Gal voltou a morar em Salvador no início da década de 1990. Em 2012, mudou-se para São Paulo, onde viveu em uma mansão nos jardins com seu filho. Ela revelou que gostava de viver na capital paulista, tendo se adaptado rapidamente à grande metrópole, e que se tornou um ser humano melhor após a chegada de seu filho. Gal Costa era sempre vista na mídia acompanhada de homens e mulheres anônimos. Infelizmente, no dia 9 de novembro de 2022, a música brasileira perdeu uma de suas maiores estrelas, Gal Costa, aos 77 anos. Embora a causa exata da morte não tenha sido divulgada pela equipe da cantora, sabe-se que ela passou por uma cirurgia para a remoção de um nódulo na fossa nasal direita, o que levou ao cancelamento de sua participação no Festival Primavera Sound, realizado em São Paulo no fim de semana anterior ao seu falecimento. Gal estava em plena atividade antes da cirurgia e realizando shows pelo Brasil com sua torneira às várias pontas de uma estrela, que celebrava os sucessos da MPB dos anos 1980. Além disso, ela estava programada para iniciar uma turnê pela Europa em novembro de 2022. O velório de Gal foi realizado no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Lespe, em 11 de novembro, onde milhares de fãs compareceram para prestar homenagens e se despedir da cantora. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no bairro da Consolação, também na capital paulista. A música brasileira perdeu uma grande artista, mas seu legado e sua voz continuarão a encantar gerações futuras. Gratidão por você ter chegado até aqui. Deixe nos comentários se você era ou não uma pessoa que admirava o trabalho de Gal Costa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este sobre seus artistas favoritos. Até o próximo vídeo. Tchau.